Retornando com o programa Querencia e hoje com essa moçada esperta do Tropilha Gaviona Eu acredito, acredito você que vai confirmar agora, que um dos maiores incentivadores da cultura de Bento Gonçalves, de Ser Rio Grande E também empresário, seu pai, incentivador do grupo Adílis Rodrigues de Freitas Acredito que foi uma grande importância no grupo, teve sempre, né? Pois é, tia, isso aí, a gente é suspeito de falar, mas é, apesar de pai, a gente tem sempre aquele incentivo, às vezes meio brigando e tal, mas vai embora, é nesse tranco, velho Qual é a música que vocês vão tocar agora? Aparece a na base do cutucão É mesmo? É, a gente vai... Diz que é uma letra, uma letra bem extrovertida, não Sabe que é vendinha sofrida, dá uma cutucadinha de vez em quando Não mexe onde não deve Dá um cutuca pra esse vazio pra fora aí Tô cutucando bastante que é pra coisa se ajeitar Duvido que não cutuque para a vida melhorar E a gente sai na moleza, sobra boi Água fresca, tá no segundo, tá se terça, tá na quinta, até na sexta Pra quem dorme, mas que a cama o cutucão é nas costelas Vassourada pelas leitumbilhas que eu perto da guela Pra quem dorme, mas que a cama o cutucão é nas costelas Vassourada pelas leitumbilhas que eu perto da guela Na base do cutucão, todo mundo leva a vida com dinheiro, cê de eu É da vida e dia sofrida Na base do cutucão, todo mundo leva a vida com dinheiro, cê de eu É da vida e dia sofrida Quem gosta de cutucar tem que ter muito cuidado Vê espera tocado e cobra quebora e até viado Se não for com muito jeito pode sair arranhado Certa feita na bailanta lá no rosto do seu zé Certa feita na bailanta lá no rosto do seu zé Certa feita na bailanta lá no rosto do seu zé Cutuquei uma noirinha lá no larga do meu pé Na base do cutucão todo mundo leva a vida com dinheiro Sem dinheiro é da vidinha sofrida Na base do cutucão todo mundo leva a vida com dinheiro Sem dinheiro Cutuquei uma noirinha lá no rosto do seu zé Sem dinheiro é da vidinha sofrida na base do cutucão Todo mundo leva a vida com dinheiro sem dinheiro Cutuquei uma noirinha lá no rosto do seu zé Certa feita na bailanta lá no rosto do seu zé Esse é o toque de gaita e balanço do tropilha e a gaviona Vamos cutucando né Vamos que vamos Sempre dando uma cutucadinha Que as coisas vão se ajeitando Vida sofrida Mas se divertindo sempre também né Com certeza E quem quiser levar esse cutucão do tropilha e a gaviona A esse Brasil afora Que tem que fazer aí Os contatos então pra shows Teus telefones é 54-3458-7117 ou 9972-4033 E-mail também né E-mail tropilha gaviona arroba iarru.com.br E também você que quiser manter contato com o programa Querencia arroba atvc.com.br Luciano quero agradecer de coração a vocês E por favor não deixe a gaita parar Luciano Segue com esse toque fandangueiro Pra mostrar pro nosso Rio Grande do Sul A nossa boa música, a nossa cultura E parabéns a todos vocês E espero vocês aqui no Querência lançando o segundo trabalho Muito obrigado É uma grande honra pra nós poder participar aqui E com certeza Quando quiser aí a gente está à disposição Pra mais uma vez poder estar aí Pro Brasil inteiro Um pouquinho do nosso trabalho aqui no Rio Grande do Sul Esse é o Tropilha Gaviona Que vai se despedindo Tocando a boa música O que vai ser agora Luciano? No rastro da gadaria Do Jair Lambari Fernandes O que tu acha? Simbora Vamos no rastro Vamos no rastro Já faz três dias que eu pulatreio essa tropa Que vem mermando quase chegando ao destino Canso cavalos no rastro da gadaria Nas alegrias poucas de um campesino Só mais uns dias e atropiadas se termina Mingo até a plata pros que rondam madrugadas Empurrando bois nos encontros dos cavalos Delos e os galos E os galos prenunciam alvoradas De vez em quando um sapo cai chamando a ponta E o índio touro abre o peito e atropela Um cuscubaio se revolta e garroneia E um boi coiceia e dando volta se entrevera Tranquem o gato farejando um aguaceiro Que vem se armando lá pras banda orienta Abrem-se ponchos na coladra e lá na ponta E o vento afronta amareteando paz que sal Troveja longe e um raio plancha na terra E a manga d'água já branqueia o corredor Encharca o poncho e a alma de quem tropeia Se o tempo enfeia pros lados do solvedor Não vejo a hora de findar essa jornada E voltar pro ranço que ergui no meu lugar Já imagina a minha linda na janela Sonhei com ela e pra ela vou voltar De vez em quando um sapo cai chamando a ponta E um índio touro abre o peito e atropela Um cuscubaio se revolta e garroneia E um boi coiceia e dando volta se entrevera Tranquem o gato farejando um aguaceiro Que vem se armando lá pros banda orientar Abrem-se ponchos na coladra e lá na ponta E o vento afronta amareteando paz que sal 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 Amém Amém